sobre a relíquia do Esther de Queiroz. O Esther de Queiroz é um escritor português, ele pertence ao realismo em Portugal, e esse é um livro bastante importante dele, um livro que já caiu no vestibular várias vezes, e que vai trazer um dos temas que ele aborda e que também marca as características do realismo, que é a questão da hipocrisia religiosa, do abuso da fé alheia, do uso da fé para conseguir tirar vantagem. Eu coloquei aqui para abrir, para a gente começar a discussão, um fragmento do livro, que vai mostrar bem para a gente qual é a questão que está sendo tratada nele. O narrador da história é o personagem principal, o livro é narrado em primeira pessoa, pelo Teodorico Raposo, e ele vai contar, vai relembrar as memórias da vida dele, especialmente de uma viagem que ele fez à Terra Santa, e essa viagem foi determinante para o destino dele. Então aqui nesse fragmento ele está falando um pouco sobre isso. Decidi compor nos vagares deste verão, na minha quinta do mosteiro, as memórias da minha vida. Esta jornada, Terra do Egito e a Palestina, permanecerá sempre como a glória superior da minha carreira, e bem desejaria que dela ficasse nas letras, para a posteridade, um monumento aeroso e maciço. Então ele vai, ele não vai falar só dessa viagem no livro, mas a viagem foi decisiva, e o destino dele. A história, ela vai girar em torno de dois personagens principais. A Titi, que é a Dona Maria do Patrocínio, ela também é conhecida como Dona Patrocínio das Neves, Tia Patrocínio, e como Titi, o Raposo, que é sobrinho dela, vai chamá-la de Titi. E o Teodorico Raposo, também é conhecido como Raposão. O Raposo, ele é o narrador da história, o livro é narrado em primeira pessoa, ele ficou órfão quando ele era criança, e foi entregue à tia, que era a única parente próxima que ele tinha. E ele foi criado por essa tia, a Titi. Só que a tia, ela nunca, ela era uma pessoa extremamente religiosa, daquelas beatas de igreja, e era uma pessoa muito moralista, uma pessoa que condenava qualquer tipo de relacionamento, que não fosse o casamento, uma pessoa que era muito rígida na moral, nos costumes, ela dizia que as pessoas viviam relaxações, e que todo mundo deveria se afastar dessas relaxações. Então, ela cria o Teodorico de uma forma muito repressiva, fazendo com que ele fique o tempo todo ali rezando junto com ela, participando de questões religiosas. Mas ele não gosta disso, ele faz para agradar a tia, ela não tem filhos, ela não se casou, e ela tem uma boa herança. Então, o interesse dele é ficar com essa herança. Então, ele finge para a tia que ele frequenta a igreja, que ele segue todos aqueles preceitos morais que ela defende, mas na vida prática não é bem assim. Então, o livro vai mostrar esses dois lados. De um lado, a tia, extremamente religiosa, moralista, e de outro lado, o raposo, que finge ser alguém diferente do que ele é, para tentar conseguir a herança da tia, que é o grande objetivo dele. A gente tem vários personagens que aparecem na história, dentre eles tem a Adélia, que é a amante do raposo, ele tem um relacionamento com ela antes de fazer a viagem à Terra Santa. Tem o Tópsios, que é um estudioso alemão, um antropólogo, que ele vai conhecer durante essa viagem, que vai acompanhá-lo durante o período que ele passou viajando. Tem a Miss Mary, que é uma comerciante de luvas e flores de cera. Na verdade, ela é como se fosse uma espécie de prostituta de luxo. Vai ter um envolvimento com o Teodorico durante o tempo que ele esteve na Terra Santa. Tem um outro personagem que se chama Crispim, que foi amigo do Teodorico, de escola. Ele tinha uma firma e ele vai acabar, no final do livro, se casando com a irmã desse Crispim. Ele vai dizer, no final do livro, que a irmã do Crispim foi a salvação dele, porque ele acabou perdendo toda a herança da tia que ele achou que ia receber. Ele acabou não sendo colocado no testamento e não recebeu essa herança. Bom, então, como é que... O que vai acontecer nessa história? O Teodorico, o Raposo, ele vai começar a história contando um pouco sobre a origem da família dele. Ele fala que o avô dele foi um padre. O pai dele, em função da influência que o avô tinha, conseguiu um bom emprego. E ele conseguiu aí ter uma vida boa. Ele se casou com uma das filhas do comendador Godinho, que era uma pessoa bastante influente, bastante rica, que tinha um status social grande. A mãe dele morreu logo após o parto do Teodorico. Logo em seguida, ele perdeu o avô e perdeu o pai. Com sete anos de idade, então, ele fica órfão e ele vai morar com a tia, Dona Maria Patrocínio das Neves, que era uma mulher extremamente devota, muito rígida. Ela era aquelas carolas beatas de igreja. E aí ele passa a ter uma educação extremamente rígida, uma educação religiosa e que não condiz com a personalidade dele. Para agradar a tia, ele faz de conta que está tudo bem, mas na vida prática não é assim. Ele vai estudar, a tia vai mandá-lo para fora para estudar. Ele vai, durante esse período que ele passa estudando, vai aproveitar a vida, vai sair, vai beber, vai se envolver com mulheres, mas tudo disfarçado, tudo longe da tia para que ela não perceba. Quando ele está com a tia, ele fica ali no oratório dela, fazendo orações junto com ela. Os dias que ele chega à tarde em casa, ele fala para ela que ele estava na igreja rezando e ele passa incenso no corpo para ficar com cheiro de igreja. Enfim, para a tia, ele se mostra como alguém até mais religioso do que ela, alguém que está ali. o tempo todo ligado naquela moral religiosa que ela tanto defende. O tempo da história é um tempo psicológico, ele vai recuperando os fatos da infância, da adolescência, a juventude dele em Lisboa, o tempo que ele passou na faculdade em Coimbra. E tem uma parte da história que se passa na Terra Santa. O sonho do Teodorico era ir para Paris, ele queria muito ir para Paris, mas a tia dizia que Paris era um lugar de gente imoral, era uma terra cheia de imoralidades, e ela jamais permitiria que ele fosse para Paris. Mas ela diz para ele que ela tinha o sonho de conhecer a Terra Santa. E como ela já estava muito velha, ela acha que não conseguiria fazer essa viagem. Então ela manda o Teodorico por ela. Ele vai fazer uma viagem à Terra Santa, vai passar por todos os locais sagrados da Terra Santa, e ela pede que ele traga para ela uma relíquia, daí o título do livro. Quando ele faz a viagem, na verdade, ele vai cair na gandaia lá, ele vai sair, ele vai para os cassinos, ele vai fazer tudo, menos o percurso religioso. Inclusive, em alguns momentos, ele vai dizer que está interdiado, que é muito chato aquilo ali. Ele vai conhecer o Tópsis nesse meio do caminho, e ele vai se envolver também com a Mery, que é essa vendedora de luvas e cedas, mas na verdade, ela sai com homens para conseguir tirar vantagem. No dia que eles se despedem, que o Teodorico se despede da Mery, ela embrulha uma camisola dela num papel pardo, e ela entrega para ele como lembrança. O Teodorico, ele precisa trazer uma lembrança para a tia. Então, o Tópsis, que é esse amigo antropólogo que ele conhece na viagem, sugere que ele leve para ela uma coroa de espinhos, e ele pega uma planta e faz uma coroa de espinhos semelhante com a coroa de Cristo, ele vai dizer para a tia que é a coroa do próprio Jesus Cristo, usada no momento da crucificação, e ele também embrulha essa coroa num embrulho de papel pardo. Quando ele está indo embora, no caminho, ele encontra uma mendiga que pede alguma contribuição para ele, e ele dá um embrulho para ela, achando que ele está dando a camisola que a Mery deu para ele, que a Miss Mery deu para ele. Quando ele chega na casa da tia, volta para Portugal, a casa está cheia de padres, a tia recebia muitos padres, está cheia de pessoas, e ele chega todo animado para contar da viagem e entrega o embrulho para ela, crente de que ele vai arrasar com aquele presente que ele trouxe para ela. Quando ela abre, é a camisola, está escrito com amor M&M, e a tia fica completamente brava com ele, e ele perde a paciência com ele e o deserda. Ele não vai receber nada da herança dela, ela vai deixar toda a herança para a igreja. Depois, ele fica pensando e ele fala que ele poderia ter dito para a tia que a camisola era da Maria Madalena, mas naquele momento ele não teve essa ideia, então ele acabou perdendo a herança por não ter tido essa ideia de dizer para a tia que a camisola era da Maria Madalena. Ele passa a ganhar a vida vendendo falsas relíquias, como ele acabou de chegar de uma viagem da Terra Santa, todo mundo acha que as coisas que ele está vendendo são relíquias verdadeiras. Então ele vende pregos, falando que eram os pregos que pregaram Jesus na cruz, ele vende ferraduras, falando que era a ferradura usada no burrinho que conduziu João e Maria quando Jesus nasceu, e ele vai vendendo uma série de falsas relíquias, só que chega um momento que são tantas, que ele acaba já não conseguindo mais vender tanto quanto ele vendia antes. E aí ele reencontra esse amigo dele, o Crispim, e ele acaba se casando com a irmã dele e vai ter uma vida razoavelmente estável, embora nunca tenha se perdoado por ter perdido toda aquela herança da tia. Então o livro vai tratar muito dessa questão da hipocrisia religiosa, da questão das falsas relíquias, do abuso da fé do outro, das relações por interesse. O raposo não suportava com aquela falsa moral da tia, aquela censura que ela tinha aos amores, ao sexo, que na verdade era um desejo reprimido. Fica muito claro nas falas da tia quando ela fala das relaxações, como ela tinha esse desejo reprimido, essa ideia do sacrifício, da devoção. O raposo, ao contrário, ele gostava do contato físico, ele gostava de sair, de beber, de se envolver com mulheres, isso para ele era o que ele queria, mas ao mesmo tempo ele fingia, seguia aquela moral da tia para conseguir uma vantagem, para conseguir um benefício próprio. Esse livro traz muitas características do realismo, das questões das relações por interesse, da hipocrisia religiosa, e o destino do raposo vai mostrar para a gente como ele era essa pessoa que não tinha escrúpulos, que faria qualquer coisa para conseguir o que ele queria, mas ele acabou não conseguindo por uma falha de percurso, está certo? Então, isso é o que a gente tem de mais importante aí no livro. Por hoje é isso, um beijo, até a próxima.